Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Tô passando aqui por Bezerros, município aqui do estado de Pernambuco, BR-232. Vamos saindo agora aqui de Bezerros até a cidade de Panelas, Pernambuco. E a gente vai passar por Encruzilhada de São João, conhecida também como Encruzilhada de Bezerros. Após a Encruzilhada, chegamos na cidade de Caruaru. Vamos chegar em Caruaru, vou sair da BR-232 e pegar a BR-104. Sentido na Grastina. Vamos me acompanhar aí, mais uma viagem aí completa. Hoje é dia 14 de setembro de 2023. Agora são 18 horas e 16 minutos. Se eu já tivesse passado por aqui 18 horas, aí a gente ainda dava pra ver aquele amarelão ainda no céu. E até umas seis horas ainda dá pra ver aquele claro no céu, que o sol ele se põe, geralmente um em 5 e 20. Mas de 5 e 20, que é 17 e 20 em dia, fica aquele céu meio rosado, de brilho alaranjado, amarelado também. São várias tonalidades, que dependem muito do dia. Tem dia que tá uma cor mais forte do que a outra. Mas agora, com já esse horário, não dá mais pra gente visualizar. Já tá escuro já. Aqui acolá ainda é... Esse horário também tem muitos mosquitos na estrada. Aqui acolá um mosquitos até meio grande, que bate no para-brisa do carro. E no para-choque. É comum, devido ao horário. Quando você pega a estrada, por volta de 17 horas. Até esse horário, agora que eu tô aqui na estrada, sempre tem muitos mosquitos. Eles ficam grandeados por conta do farol do carro. E aí, bate no para-brisa, bate no para-choque. E saio também corrigindo nisso. Na estrada mesmo, e quando eu pego ali pro lado de arco-verde, é... Que tem bastante mosquitos na estrada. Já se você pegar um exemplo pra... Panelas. Ou pra Toritana. Não tem mosquitos. Acho que depende de cada... A vegetação, né? De cada região, né? Então, de umas... Faz com que tenha mais esse mosquitos e outra não. Vamos passar agora do lado do Ansegonha. Acho que ele acaba louco aí. Só não deu pra ver pra... A fabricante. Bastante movimento na estrada. Mas agora... Vindo de Caruaru pra Bezerros. Já no sentido que ele tá indo, eu nem penseimos pra Caruaru. O movimento... Tá menor. O movimento maior é de lá pra cá. A BR aqui, ela é duplicada. E vai até São Caetano. São Caetano é a próxima cidade. Depois de Caruaru. Aí você chega em São Caetano. De Caruaru pra lá, dá mais ou menos uns 8 minutos. Aí, quando chega em São Caetano. Vem em diante. Sentido pra Caimô. Continua na 232. São uma duplicada. Mas a estrada é boa. Não tem o que reformar dela não. Agora, esse trecho aqui que eu tô passando. Até chegar ali, próximo a Caruaru. Tem bastante remédio. O asfalto. A BR é duplicada. Tem essa vantagem. Mas ela é cheia de remédio. E quando chove muito, fica perigosa. Um dia você estiver passando por aqui. Então é chovendo bastante. Tem que ter bastante cuidado. E aqui é acolá acumulado na pista. E aí, sentado perigoso dirigido. Tanto durante o dia como a noite. Após essa curva aí, a gente vai ver já a engruzilhada de São João. E dá pra ver também Caruaru. Lá na frente. À direita. É a cidade de Caruaru. Não dá um céu claro lá na frente. Aqui tem o retorno. É possível voltar pra Bezerros. Pegar também pra povoado de Sapucarana. Fica próximo daqui de Brasileada. Aqui tem a placa aí sinalizando. Caruaru a 17 quilômetros. Tá mais perto do que longe. Aqui na área urbana de engruzilhada. Tem duas fiscalizações eletrônicas. Essa aqui é a primeira. A velocidade permitida é até 60. Tem uma passarela aqui que vocês estão vendo. Sendo que muitos pedestres, quando vão atravessar a BR, não passam pela passarela. O pessoal pula aí essa parte aí de cimento, essa divisão que tem no meio, pra atravessar a pista. E aí tem que ter bastante cuidado pra evitar atropelamento. Aqui ó, tem mais uma fiscalização eletrônica. Do lado esquerdo, tem bastante barraquinha de bebê bolacha. Tá tudo funcionando. Esse horário agora. São 18 horas e 22 minutos. Você para ali, encontra tamanha pra vender. Encontra milho assado, milho cozinhado, água, refrigerante. E vários tipos, vários sabores, no caso, de bolachas. A maioria dessas bolachas que o pessoal vende aí, aqui é o retorno, aqui é a inscrito. A maioria daquelas bolachas que o pessoal vende na rede, são produzidas todo mundo. No município de Bezerros. Tem algumas que vêm de Caruaru também, mas a maioria vende Bezerros. Daqui dessa placa em diante, pertence a Caruaru. Antes da placa, pertence a Bezerros. Da placa em diante, a onde é que passou agora. Já estamos no território aqui, que pertence a cidade de Caruaru. Vamos lá. Estão vendo os remendos aí na estrada, cheio de remendos. É melhor estar esse remendo do que estar os buracos, né? E olha, quando a gente pega a estrada, cheio de buracos. Esse remendo extremo é sair o carro. Mas... É melhor do que aquela buraqueira. Tem muitas estradas por aí, carregadas de buraco. Agora... E nesse local aqui que eu estou passando. Bem aí na frente, eu vou mostrar a vocês. Não está super muito acumulado. Também tem coisa. Bem aqui, nesse local aqui. Quando chove muito, é na chuva forte. Tem que ter cuidado ali. Aqui tem o imposto do Petrobras. O diesel está a 5,89. Aqui no imposto. Aí na frente tem outro retorno. Então... Devizemos para cá, são vários retornos. Como vocês já perceberam aí. Aqui tem outro. Então... Uma pessoa que está viajando aí à noite. Principalmente. E não conhece a estrada. De repente errou o caminho. Então... Os retornos que tem. Está bem próximo. Um do outro. Facilita bastante, né? Porque tem... Pronto, ó. Então, um exemplo para vocês. Ali na BR-104. A parte que é duplicada. Lá em Caruaru. Na área urbana. Se você errar o caminho. Não conhecer o trecho ali. Tem um retorno. Já na saída de Caruaru. Ali próximo ao Seaga. Antes do Seaga, um pouquinho. E o outro retorno já vai ser lá próximo do polo comercial. Então, vai dizer que você vai andar praticamente em uns 10 minutos. Para pegar o outro retorno. Fica bem distante. Era para ter pelo menos mais um retorno. Agora, se você conhecer já a cidade. Conhecer o trecho. Pode também pegar a via local, né? Você pega a via local. E... Vai pegar por baixo do rio tudo. Não vai facilitar, né? Essa aqui é conhecida como a subida do Rancho Alegre. Antigamente, lá no final dessa subida, tinha um restaurante lá. E o nome dele era o Rancho Alegre. E aí, como ele funcionou durante muitos anos. Ficou conhecido aqui esse trecho. Como a subida ou descida de quem estava de lá para cá do Rancho Alegre. E aí, o outro local também, mais na frente um pouquinho. E quando está chovendo bastante. Desse lado esquerdo, onde eu estou agora. Sempre vem descendo. Não acerta quanto está de água. E se você vir correndo muito. Você pode não conseguir sustentar o carro. E aí, pode ele ir. Pode derrapar, né? Girar na pista. E aí, você vai sofrer um aspecto. Bem aqui nesse trecho aqui. Quando está chegando muito. O restaurante que eu disse a vocês. Aqui está no finalzinho já da subida. E ele fica bem aqui. Do lado esquerdo. Sendo que atualmente é outro nome. Não é mais um chaleiro. Então aqui tem mais um retorno. Estamos passando agora. Pela cidade de Caruaro. Estamos chegando na realidade. Pela cidade de Caruaro. Tem várias entradas. Como você pega para a cidade. Aqui após essa placa. Tem a primeira entrada. A direita. Você pega pelo naviário. Para ir para o bairro da Renteiras. E também vai em dia novas. Aqui vamos sair daí. A direita. De quem está vindo pelo naviário. Para pegar a berenda. E aí. E aí. Vamos passar por baixo do viaduto Tá na frente Já tá aí o viaduto Tá passando lá por baixo do viaduto Aí na frente tem mais uma placa Sinalizando a distância de algumas cidades O verde Fica a 124 km O verde é o portão do setão E a cor verde de Andes já faz parte do setão Ali tem mais uma entrada à direita Aqui é o viaduto O viaduto dos dois lados Se você consultar você vai ver que tem esses dois lados Que não é conhecida da constrata de Agrestina Como a Avenida José Rodrigues de Jesus Essa área urbana aqui da cidade Ela é toda iluminada Tem alguns postes apagados Aqui à direita Mas como tem outros postes aí Com a luz acesa do outro lado Não tá tão escuro Agora se tivesse do outro lado também apagado Aí tava bem escuro aqui A gente tá bem próximo já De pegar a BR-104 Vamos sair da 232 Aqui pega na direita Tem a placa aí Placa Pino Grande, Toritana, Santa Cruz Você vai entrar aqui Não tá esses carros aí Com a seta ligada Pra pegar a direita Você já chega na 104 Sentido Toritana E Parai Também Campina Grande Aqui vou pegar a 104 Sentido Alagoas Tô passando por cima do viaduto Embaixo dele fica a BR-104 Aqui eu vou fazer Esse contorno aqui Se eu volto Pra pegar a 104 Sentido Alagoas Ali o Morro Bom Jesus Lá na frente Aqui você tem que dar uma Uma diminuída na velocidade Qualquer a preferência De que tá vindo Na BR-104 Passamos Por baixo do viaduto Como vocês acabaram de ver E aqui seguimos em frente E aqui seguimos em frente Tem um imóvel Grande aqui Esse horário Por conta de uma faculdade Que tem aqui Do meu lado direito E aí Se concentra bastante Carro Esse horário Ônibus Moto É dos estudantes Dos professores Que estão chegando Na faculdade E aí o movimento Fica grande É esse horário Agora que são 18 horas e 34 minutos E também Se você passar 10 horas da noite Que é o horário Que tá acabando As aulas Da faculdade Aqui a minha esquerda Fica a central De abastecimento De Caruaru Conhecido como Seaca Quem for pra o Seaca Tem um retorno Aqui a esquerda Tem bastante atenção Nesse retorno Principalmente A noite Porque aqui Já teve vários Casos aí De assalto Então tem que ter Bastante cuidado aí Quando for pegar o retorno E não pega o retorno Também E vem na BR Não Porque de repente Quando eu voo um carro E aí você vai correr Dentro Do carro Que tá vendo Essa duplicação Aqui Ela vai até aí na frente Depois do retorno Tem outro retorno Aí na frente Mas depois dele Encerra A duplicação Aqui da 104 E a gente Continua Na 104 Sem ser duplicada Aqui Aqui mais uma Tá até meio embaçada É por conta Da neblina Que ali é uma serra Uma montanha Bem alta E tem uma casa lá Construída uma casa No topo da montanha É bem bonita É bem bonita É bem bonita essa serra Quando a gente passar Aqui durante o dia Tem uma visão Bem bonita Tá vendo a luz Vocês estão vendo Acima aí Do lado de cima Já não tá a casa ali Tá no topo da serra Daqui a pouquinho A gente vai passar Por terra vermelha Não entramos No povoado Passamos na entrada No povoado De terra vermelha Que pertence A Caruaru Tem movimentado A BR Vindo pra Caruaru Vamos passar Também daqui a pouco Na serra da Quitéria Essa direção Que eu não tô passando Tem Vários cintos Por aqui Uma região Bastante rica Em água A maioria Dos sítios Que tem aqui Nessa região Tem açude Combina d'água Vamos passando Aqui do lado Aqui do lado da Chacra Do Mendes Bastante conhecida Também Aqui na Na região Esse local aqui Eu não tô passando Eu não tô passando Não tô passando Durante o dia Quando tá na safra Você encontra Bastante jaca O pessoal Vendendo dos dois lados Tá bem Jaca mole E jaca dure É uma fruta típica Aqui da região Apesar que tem Em todo o Brasil Não sei a cidade Você se tem Pé de jaca Mas Em várias partes No Brasil Você encontra Jaca Pra vender É uma fruta Bem gostosa Vai ter um período Da safra Faz Mais ou menos Três meses Então vamos dar em mesmo Mais ou menos Que acabou a safra Vamos dar em meio Atrás Você ainda encontrava Quem foi pra terra Vermelha Que é o povoado É só entrar aqui À direita Vai ficar bem ali Em baixo Bem pertinho A gente tá se aproximando Agora da divisa De Caruaru Com a cidade De Agrastina E vamos passar também Pela Serra da Quitéria Que já pertence Ao município de Agrastina Aqui é a placa Da divisa Limite de município Estamos deixando Caruaru E de agora em diante Já estamos em Agrastina E aqui em essa serra Não tem essa curva No minuto 78 Fica a serra da Quitéria É uma curva bem fechada Já teve vários e vários acidentes Aí nessa curva É bem conhecida Aqui na região também Aqui nessa curva Vamos passar agora Ela é conhecida Como a curva Do bar do peixe Tem um bar do peixe Aqui à minha esquerda Bastante conhecida E aí o trecho aqui É conhecido Como a curva Do bar do peixe Aqui a gente pegou Uma reta E batemos na frente E aí E aí Daqui até a gente chegar na cidade de Agrestina, no máximo 10 minutos. A estrada estava um pouco movimentada, devido o horário. Se não tivesse movimentada, 5 minutinhos a gente já estava lá. Olha como está com um certo ponto, que está indo em veículos. Já estou botando por cheio, 10 minutos. Agrestina a 5 minutos, vou virar 22 minutos e Panelas a 34 minutos. Daqui para Panelas. Aqui é uma ponta sobre o rio. E acho que o peixe. Mas a freita a gente vai passar por radar. Tem a placa aqui sinalizando. Mas se caso você não perceber essa placa, apesar que ela é bem grande e vê o radar quando já estiver bem em cima, aí eu vou dizer a vocês a velocidade. A velocidade permitida nesse radar, que a gente vai passar agora que ele é apagado. Não é daquele que acende não. É apagado. É até 80. Olha, fica bem aqui, está vendo? Tem uma placa sinalizando 80 bem colada no radar. Mas não tem só aquela placa. Mas atrás a gente passou outra e tem outra placa lá também. Sinalizando a velocidade, que é 80. Porque muitos motoristas às vezes não percebem a placa, né? Às vezes conversando ou falta de atenção mesmo. Quando vê o radar já está bem em cima, né? Aí diz aí que eu levei uma multa. Mas fica com aquele encucado na cabeça, né? Quem não sabe qual a real velocidade daquele radar. É por isso que eu estou dizendo aí a vocês que a velocidade é até 80. É o momento que tem que fazer. É o momento que eu acho que é um니cuado que está chegando aqui. R$4,99. É caro árvore e muitos custos de combustível. Lá com etanol dá três e noventa e nove Aqui tem mais uma placa, sinalizando alguns estados Altinho, Ibirajuba, tá sinalizando a direita Aí essa entrada à direita, é bem aí na frente Tem outra placa, aí bem grande Altinho, Ibirajuba, aí você pega aí à direita Aí a estrada até você chegar em Altinho, tá boa O asfalto ele foi refeito, tá novinho o asfalto Agora, em Altinho em Diante, eu não sei como é que está Na azul, Ibirajuba, aqui em 569 Aqui no quilômetro 86 Estamos chegando em Agrastina Olha aí, até que fim Colocaram o nome ali Agrastina Porque fizeram aquela placa, vou mostrar a vocês Tem uma placa ali, a entrada, tá vendo? Aqui toda a cidade O pessoal vem colocando as prefeituras, né? Aí coloca o nome, bem-vindo a tal cidade Aí aqui tem essa estrutura, já fazia um tempão Mas Não tinha colocado o nome Mas agora está prontinho Ficou bastante bonito A prefeitura aqui de Agrastina Está de parabéns Ficou Muito legal, muito bonito A entrada aí Com o nome aí, Agrastina E aquele desenho também Que fizeram na lateral Aquelas imagens Que foi colocada lá Muito bom Demorou bastante Para sair essa obra aí Para concluir Mas até que fim Está concluído E ficou bonito Ruim é se tivesse concluído E tivesse ficado feio Aqui tem mais um posto De combustível É tonal 49 Diesel 6,28 O S10 Do meu lado esquerdo Tem outro posto De combustível Passou esse último posto aqui O próximo posto agora Só Lá em Cumpira Daqui a mais ou menos De 15 a 20 minutos Quando a gente estiver chegando Na cidade de Cumpira Aí mais à frente Tem um giradouro E se você pegar à esquerda Pega sentido A cidade de Palmares Catrinha de Palmares Para quem for para as praias de Itamandaré São José Maragujim Pega todo esse acesso Aí esquenta E se for para Maceió Malaguz Capital Maceió Só é seguir em frente Aonde eu estou indo A entrada é bem aqui Papo Max À esquerda E se você quiser E uma placa ali sinaliza na distância de algumas cidades, inclusive panelas, sem ver aquela placa, ela está apagada. E uma placa, ela está apagada. Ainda bem que tamparam os buracos que tem aqui nesse local. E os buracos até grandiam por aqui. Um lugar bastante perigoso. Aonde essa caminhoneta aí, o motorista fez a ultrapassagem. Fica bem próximo já dessa curva. Então ele não tem nenhuma visão do carro que está afim. Termina a curva. Então, nessa ultrapassagem, ele arriscou bastante. Então, nessa ultrapassagem, ele arriscou bastante. Vamos passar aí em cima da ponta do Rio Runa. Rio bastante conhecido. Rio perigoso. Rio da pedra. Aqui, a ponta é sobre o Rio Runa. Extensão 100 metros. Passa em cima do Rio Runa. Aqui é a Vila Santa Teresa. Um boato pequenininho. Vai ter essa agressina. Um boato pequenininho. 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 Amém. Amém. Já está, por ti, sobre o Rio. Fiz. Vamos lá. 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 Esse trecho aqui de Gulpira. Vamos lá. Onde a gente está passando agora. Até a última. A última entrada de Gulpira. Tem que ter bastante cuidado. Eu ainda passei a noite e tem um homem andando no meio da pista. Debado. Eu vim devagar, deu para lembrar, mas se você vim correndo e já pensou, de repente encontra uma pessoa bebida andando no meio da pista, que perigo, e já aconteceu também de ter animais grandes, tipo cavalo, ui, aqui nesse trecho, e mais na frente também, aqui fizeram uma entrada, bem legal aqui, para você pegar a direita e depois cruzar a BR, para entrar para a cidade de Copilha, para o bem bonito, esse local aqui, foi ou não foi, tem animal grande por aqui, tem bastante cuidado. E aí 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 Mas ela tem a última entrada para a cidade de Pernambuco, aqui é a porta, e aqui ó, Então tá saindo esse ônibus aí, você pode entrar aí, sentido, cidade, é a última entrada. Pernambuco E aqui ónibus de municípios, vira panelas, tá quente, já pertence a panelas. Essa região aqui, a gente encontra muito aqui na BR, muito motoqueiro, andando sem capacete. Tanto quem tá pilotando a moto, como quem tá no garupa também. É bem comum aqui, de copilha pra panelas, a gente encontrar, isso aí, acabei de comentar com vocês. Tendido 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 Abril Tendido 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 Aqui mais um ponto e sobre o Rio Panalas 2 E após ela, tem uma vila, um povoado que pertence a Bananas, conhecida como Vila Pau Fé Aqui é o quilômetro 112, já está bem pertinho da cidade de Bananas Aqui é o quilômetro 3 Aqui vamos passar por mais uma ponta sobre o Rio Panalas 2 Aqui é o quilômetro 3 Aqui é a chegada de Bananas, tem esse posto de gasolina pequenininho aqui, está vendo? Ele é pequenininho aí, simples, mas o combustível está aí, nota 10, nunca teve toda a cabeça com gasolina Toda vez que eu venho em Bananas, abaixo desse carro aí, com gasolina A gasolina daí é muito boa Não é daquela que você coloca e fica falhando o carro Ou que ela vai embora rapidinho, como se tivesse contado alguma coisa Porque tem muitas gasolina que você coloca, parece que ela vai embora Mas a daí ainda é boa, nota 10 Aqui mais uma ponte, só não tem um nome Quem for para a cidade de Iquipapá, segue em frente, indo para Jurema, cruzes Pega aqui à direita E vai pegar a estrada ruim, cheiro de buraco E aqui, a gente vai cruzar a BR Chegando na cidade de Iquipapá, às 19 horas e 9 minutos Aqui tem que ter bastante cuidado, antes de cruzar a BR Porque aqui já teve muitos acidentes aqui Tem coisa quebra-mola, uma ali à direita ou à esquerda Mesmo assim, não deixa de ser perigoso Lá na frente, ali tem uma serra Tem o mirante, o cruzeiro ali, aqui de panelas Tem uma cruz lá E tem uma vista muito bonita Ali, vocês estão vendo a cruz? Lá na frente, em cima, ele é amarelinho Essa aqui é a primeira entrada Da cidade de panelas Aqui em Pernambuco Sendo que caso você passar direto na BR Tem uma segunda entrada Mais à frente Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos vocês aí Por ter assistido aí a viagem completa Dê um like aí no vídeo Se ainda não deu Se inscreva aí no canal E até a próxima viagem Boa noite aí a todos Tchau Tchau